Olha aí, hein, ó, Pepe que fez essa faixa top, hein, Pepe? Ah, mais ou menos, né, mano? Ficou top, ficou top, hein, mano? Que vale a intenção, né? Ficou top, hein? Pepe, pra gente não perder muito tempo aqui, já vamos pro que interessa, né? Vamos pra... pro palpite. Eu já vou deixar o meu aqui, Palmeiras 2x0, eu falei o gol do William, e qual o outro mesmo que eu falei? Você é? Sei lá, menino. Belo palpite, você esquece do seu, caralho? Sei lá o que eu falei, depois eu vejo lá, mano. Fala você, menino. Bom, eu chutei alto aí no meu palpite, 3x0 Palmeiras, apostando aí, super confiante. Gol do Rony, espero que ele desencante hoje. Zé Rafael e William Bigogio, meu palpite. Ixi, rapaz, vamos ver o rapazinho aqui do Narguilê, árabe, né? Vamos ver o árabe. Rapaziada, hoje 1x0, Gustavo Gomes. Ixi, será, mano? Pesado. Vamos ver, vamos ver, vamos lá, rapaziada. Libertadores é o quê? Sofrência. É uma obsessão. Libertadores é o quê? É no SBT. Silvio, 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 Silvio. O Palmeiras tem que tocar assim, ó. Tranquilo, sem errar esse passo. Ah, ele caiu no pé do Ramírez. Que boca, que boca. Ah, boa bola, boa bola. Você pega o Rony. Olha o Rony. É isso, Rony. É isso, porra. Caralho, boa bola, Zé. O que é verdade? O canto, tipo assim, o nome e a história do Ramírez, porra. Ele vai dar seleção, garota, eu entendo. Mas, mano, ele não voltou a dormir. Quem sou aquele bom família, né? Então, só perde, mano. Para o Rafael Veiga. Só perde, vida. É, cara. Boa, velho, boa. É, tem que estar no gol, velho. Tem que estar no gol, velho. Boa, velho. Vamos, 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 alguém com ele, alguém com ele lá, mano. Alguém com ele, tá saindo, mano. Boa, velho, moleque. Boa bola. Rafael Veiga, bateu pro topo. Boa, velho. O Rony tá melhor hoje, mano. Como era o Rafa... Vamos matar o Rony assim, mano. Vai embora o Rony, vai embora o Rony, se acreditar, chega na frente, já chegou. Domina o Rony, gira de um lado, gira de um lado, gira de um lado, gira de um lado. Boa, caralho. Boa bola, Rony. Vou nessa eleição. Boa bola, Rony, na seleção. Boa bola, Rony. Agora que ele não tem bar, né? Se não for, não tem bar. É pênalti pra equipe. Não! Não é assim. Não é assim. Pênalti pra equipe. Pênalti pra equipe. Somos a rocha verde a mais temida. Sigo o meu pobreiras por toda a vida. Para que agora... Mano, é só ele encostar, que a bola vai. É só ele dar um toquinho. O problema é ele zoar. Mete a força. No chão, no chão, no chão. No chão, no chão. No chão. Olha pro Rony. Autorizada a cobrança. Vai o Willian correr. Vai pro caralho, cara. Vai pro porra. Vai pro caralho, cara. É tudo nosso. Olê, porco. Olê, porco. Olê, porco. Olê, porco. Como ele tá errando muito. É normal, seu filho da... Tem altitude pra cacete, velho. Para de criticar o time, porra. Estão fazendo muita ligação direta. Porra, caralho. Tá todo mundo sofrendo. Ele tá sem respirar. Vira tudo. Vira tudo. Não, não. Alô, Ramírez. Calma. Caralho. Falta, caralho. Foi nada, velho. Foi nada, velho. Foi nada, dormindo. Mas a gente sempre falta, porra. Ramírez tá dormindo. Não é de hoje. Não é de hoje que ele tá dormindo. Caralho, Ramírez. Era a batata de primeira bola lá, mano. Caralho, Ramírez. Porra, velho. Tá sacanagem, velho. Ah, mas... Mas não foi nada, mano. O Zé chegou na frente, velho. Você liga a batata. O Zé chegou na frente, ó. 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 Olha a bola. Por que ele derrubou o nome? Mano, não foi nem falta, velho. Olha lá. Bota na área. Boa, Rony. Boa bola, Rony. Porra, é isso que a gente quer de você, velho. É isso. Se solta, moleque. Boa. Ei. Ah, caralho. Cai, William. Caralho, velho. Sai. Gente. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Vai saindo, Palmeiras. Nada, 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 nada. Era do Zé. O que foi? Meu Deus do céu, cara. O cara caiu antes, velho. Filha da puta. Veio de boa. Ah, nada. Toda misa intenção, mano. Amarelo não dá falta, mas amarelo é sacanagem, velho. Deixa a mão na jogada. Deixa a mão. Como que ele dá no caminho e não apoia a batataque? Os caras eram só lá, vindo lá do cartão. Segundo cartão. De pênalti aos 33 minutos. Resume, velho. Mais um tempo, velho. No campo no estádio, Eduardo Silas, em La Paz. O Palmeiras, 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 o Palmeiras. Roda, roda, Vigitinho. Vamos, Rony. Agora, Rony. Rony, vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. Filma, Rony. Rony, vai dar meia aula de rua. Ah, tu você dá risada? Não, Rony. Perdeu o tempo. É muito rápido, Téu. É muito rápido. Volta o oxigênio de vez na cabeça. Acho que não dá para vir. Rony, 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 Rony. Rony, Rony. O Palmeiras, que pariu. Foi um menino, velho. Foi um menino, velho. Que que é isso, rapaz? Você é louco, velho. Gabriel adulto, moleque, tio. Que golaço, moleque. Eu falei, hein, velho. Caralho, batata na moral, velho. Olha esse gol, mano. Sando do céu, velho. Que pintura, mano. Que pintura, caralho, velho. Põe os moleques para jogar, caralho. Porra. Mano, esse gol aí tem que ser o palco é o vídeo, velho. É mais 18 esse gol, velho. Mais 18. Foi os moleques da base para jogar, mano. Que que é isso, rapaziada? Porra, batata. Caramba, velho. Gabriel adulto é o nome dele, porra. Golaço, mano. Atinge a meta do Rojas com golaço, como se imaginava. Ei, Rojas, vai tomar. Quem que é Rojas? Caragadaço, velho. E ainda mais... Caralho, velho. Que fuder, mano. Não é assim, Rojas. Não, menino. Caralho, velho. Não é assim, Rojas. Sai. Pedido. Pedido. Tá no cu, caralho. Vamos, Palmeiras. Tá dormindo, caralho. E quer me de cabeça para o fundo daquele dia. Já tinha tentado na primeira oficina. Caralho, só tem essa jogada, não tem a jogada. Só tem esse canteio e bola parada, mano. O time tá dormindo, velho. Vamos, porra. Boa bola, velho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, aproveita, aproveita, aproveita. Ixi, caralho. Caminha o Willian, bateu de fora. Ai, puta que pariu. Caralho, mano. Puta, eu vi ela balançando o capiminho. Sobe mais uma vez o goleado. Como todo jogo de Libertadores da América. Boa bola. Para de desespera. Vai no Rony. Vai no Rony. Já pediu para se mandar lá. Caralho, velho. Licença, mano. Mais uma chance para tu. Vem para tocar essa bola. Tá bom, Rony. Muito bom, Rony. Você não fez o gol hoje, mas jogou para caralho, velho. Tá bom, tá bom. Foi bem, foi bem, não é isso que saiu, cara. Infelizmente, o meu palco não deu certo. Mas ele jogou bem, velho. Fico feliz. Fico feliz. Ah, mano, tem que sair daí, velho. Sai daí, mano. Caralho, sai daí, velho. Olha lá, a maior liberdade para os caras tocar, mano. Vai ficar deixando esse cara cruzar, mas tá fodido, cara. Ah, não é possível, velho. Parece que a gente está com três a menos. Vamos, vamos. A gente diz assim, ainda não tem palco. Boa, mano. Esse passe aí atrás está uma belezinha, hein, velho. Puta, cara. Dá nem um cartão, esse filho da puta. Isso deu um cartão para nós, mano. Só para nós. Esse cara fazêem. Caralho, cadê a bola, velho? Muito cozinha com a bola. Se você não pegar a bola, nós estamos fodidos. Isso, caralho. 100% é aproveitamento. Levantamento bem, a bola vai passando. Caralho, que bola. Não é para culpar ela para andar, essa porra. Mas eu estou aqui curto. Adianta essa bola. Não pode deixar cruzar. O cruzamento foi feito. O toque de cabeça. Nossa, que susto. Ali a lata. Ah, já canso. Ah, é de calçadinho, velho. Então é de calçadinho, o escarpa. Não, não se escarpa, velho. É sério, mano. Não, vai tomar no pulo. Cinco minutos, esse filho da puta. Caralho, cinco minutos, mano. Não precisa também de confiança. Puta que pariu, mano. Você está de sacanagem, mano. Puta que pariu, mano. Agora ele fez nessa gente, velho. O Palmeiras vai chegando a sua terceira vitória na série Libertadores da América. Vai de tudo. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tem irmão ali, hein. Vai reinar, caralho. Mais um, mais um, mais um, mais um. Boa, o cara vai seguir o escarpa. Mas vai ser, né? É o escarpa. Vai para a bola. Bateu. Olha a sobra. Olha a sobra. Olha o Verô. Bateu em cima. Olha o Verô. Mão travessão. Não, escarpa. Chegou o Gabriel. Ai, 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 ai. Vem cá. Ele tem que fazer essa hora. Segura a bola lá do outro lado, escarpa. Raiando, eu venho. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Vai, eu vou, escarpa. Vai, ai, ai, ai. Vai, ai, ai. Vai, eu vou, escarpa. Que isso é isso. O Palmeiras é triste. Raiando, meu bem. Eu tenho medo. O time brasileiro não venda. O Lulee, o Lulee, canta ae. Eu canto, eu sou Palmeiras, até o momento. Aí, o menorzinho tá dobrando a faixa, né, menorzinho? Acabou, mano. Acabou, graças a Deus. Gostou, gostou do resultado? Ah, gostei. Foi um jogo difícil. Levou uma pressão no final, mas é normal. É três pontos. Classificado, não tá? Classificou, classificou. Praticamente. Classificou, Matas. Classificou. E aí, Pepe, o que achou desse jogão aí? Ah, cara, jogar aí na altitude é complicado. É difícil. Eu já joguei pra caralho na altitude, mano. Muito complicado, cara. Os jogadores, eles sentem falta de ar. Enfim, não estão acostumados. A bola parece que fica mais leve, mais rápida. Enfim, é diferente. Mas eu acho que o contexto, o Palmeiras foi bem. Tirando essa pressão final, que eu acho que, sei lá, talvez segura a bola um pouco mais na frente. Enfim, a vitória foi importante. Jogo fora de cara. E o craque do jogo, o craque do jogo. Cara, por incrível que pareça, eu gostei do Rony, cara. O Rony jogou bem. Eu vou dar o... Cara, o Gabriel Menino fez um puta de um gol. Já merecia ser eleito o melhor, mas o Rony, pela partida, que ele não vinha fazendo, eu vou eleger o Rony. Ele sofreu o primeiro pênalti, deu o passe pro gol do Menino, então eu vou eleger o Rony. Rony, o craque do jogo pro Pepe. Eu vou votar no Gabriel Menino, que ele acertou, que ele chute lá. Alá Cleiton Xavier. É isso aí, rapaziada. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí. Fala lá, rapaziada, se inscreve. Compartilha pra galera lá, pra ver esse. Tamo junto. É isso aí, mano. E? Domingão? Domingão. Tem mais um react? Domingo, presença ilustre do Felipe Donati. Vamos ver. Deixa o hashtag aí, Donati. Vai assistir o chat com os moleques. Donati no hashtag Donati no react. Vai lá no insta dele, mano. Demorou, rapaziada? Valeu. Se inscreve. Deixa o like também. É nóis. Patrimônio aqui também. Eu falo da manada. Dá-lhe alegria, alegria do coração. Paria a vida inteira pra ser campeã. Libertadores. A taça Libertadores, ouve ser sã. Tem que jogar. Tem que jogar pra lá. Com a senhora. O Ricardo é tudo isso. O Ricardo é merecido a vitória.